Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu super like para sim estar nos ajudando. A apresentadora mandou um recado indireto ao participante do programa da Globo, com muito deboche e animou os internautas. Ana Maria Braga mostrou que, assim como Bruna Marquezine, faz parte do time de celebridades que estão acompanhando uma das maiores edições do BBB da Globo. Prova disso são os comentários da apresentadora sobre o programa nas redes sociais. Desta vez não foi diferente. Ela apareceu para falar sobre o Paredão e mandou um recado indireto para Lucas Galinan. O participante cortado para ser escorraçado da casa. Parece que todo mundo sabe quem vai tomar café da manhã no Mais Você Amanhã. Menos o próprio eliminado. Assim disparou a famosa, completando debochada. Como já era de se esperar, não faltou apoio à declaração da veterana. Teve gente, inclusive, pedindo para que a veterana expulsasse o brother da arte, impedindo que ele pudesse falar ainda mais besteiras na televisão. Coisa que já aconteceu de sobra, não é verdade? Como todo mundo sabe, Ana Maria Braga está de férias dos trabalhos da Globo e não entrevistará o rapaz no Mais Você. A apresentadora do programa está de férias. Ela pediu licença para a emissora para se dedicar ao tratamento de um câncer no pulmão, que revelou no fim de janeiro. Por enquanto, Patrícia Poeta e Fabrício estão substituindo a veterana. Então, pessoal, o que vocês acharam disso?